E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Você sabe que agora no começo do ano vai ser meio difícil mandar vídeo, porque a galera tá descansando agora. Mas se você quiser dar uma sugestão do seu canal, ou de um canal de um amigo seu que você tá achando que tá muito bom, tá merecendo uma visibilidade maior, comenta ele aqui, mano, porque, né, vale a pena ajudar. O vídeo agora é do projeto Trigol, o canal Trigol. E é um canal que eu acompanhei há um tempo atrás, foi da Eliana, fez um... Não, tava fazendo sucesso, eu parei de acompanhar, só que agora eu vi que tava em alta, e eles são muito bons, mano. Então eu acho que eu vou assistir aqui, e vamos lá. É Top Hits 2017, aqui do Brasil. Eu acho que... Mano, eles cantam muito. Vamos assistir, e ouvir também. Play! O cara, eles cantam muito, velho. Aparadinha! 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 Ah, esse bien. São tudo mundo bonito. Despacito, deixa que te pica e possa sair do lindos. Mara, nao, 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 nao. Que lindo! Beijo para os povos! Caraca! Caraca! E queira, e queira ficar É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Estou estragando a música dos caras, né? E isso não é trama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Caraca! Seu amor me pegou Ah, rejeito do Brasil, hein? Com o teu amor No cauteou, me conteou Veio a dona, fui a namorar comigo Sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Oh, I've been shaking I love you when you go crazy You take all my animation Baby, there's nothing holding me back Seu coração é seu Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Olha, eu não sei o que é isso. Vamos ser felizes, vamos ser felizes, felizes, é o quatro E o da seta eu trato, e eu lacermo outro rato Hey, hey, go to me shining so bright Strawberry, champagne, oh nice Mano, eles são... Isso é ouro Muito bom Muito bom Vai malandra E tá louca tu Brincando com o bumbum Cheque mate Ei amor Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Cheguei Se você não vem Eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Sermão me encara Se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bumburum burum Bumburum burum O solo cedo Gente que enfeitiça seu burrão Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe Os caras, mano, eles cantam muito Isso é louco Que ela roupa e o batom Entra no carro Amiga no meu teu son So say goodbye And did the wrong Pack it up And disappear You better have Some place to go Cause you can't come back Around dear Good goodbye Goodbye Tricou Mano Na moral Os caras são muito bons Muito bons Aumentou o nível dos caras Caraca, mano Eles são muito bons Você aí que tá assistindo E não conhece esse canal Vou deixar o link desse vídeo Aqui na descrição Você vai lá Mano Tem muitos outros vídeos Que você pode assistir Que são muito bons Eles cantam muito mesmo Bom Eu espero que você tenha curtido O vídeo de hoje Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Tchau